E aí, Igor! Estica ele, Igor! Boa! Para a costa, hein! Ataca o pescoço, Igor! Ataca o pescoço e vai entrar o gancho, vai! Ataca o pescoço! Com as duas mãos, Igor! Ataca o pescoço! Vamos lá! Na, ô ô! Ataca o pescoço! Bom! L Jam! O que é isso? Esparrama ele, esparrama, quadril nas costas dele, esparrama, vai Esparrama, puxa Procura espaço para o gancho aí Igor, coloca o gancho velho, com a perna vai, vai chutando Vai, abre o cotovelo dele e entra o gancho vai, essa é a hora, coloca o gancho, vai, ae, coloca o gancho Coloca o gancho Coloca o gancho Esparrama Um a mão e a outra, um a mão e a outra, faz a gente ficar confuso velho Coloca a mão, ataca com a outra agora, ae, ataca com um e com a outra Boa, vai, pega, pega Pega, pega aí Igor Ae Vamo Bahia, vamo Vamo Bahia